As polícias rodoviárias, federal e estadual e a polícia civil pretendem instalar câmeras nos locais onde acontecem os chamados rachas ou pegas de carros e motos. Isso porque, só com as imagens, é que pode ser comprovada a participação de alguém nestas corridas irresponsáveis. Em altíssima velocidade, eles desafiam a lei de trânsito e colocam a vida em risco. São os praticantes de rachas, uma estúpida competição para ver quem corre mais em um carro ou moto numa determinada distância. Muitas vezes, uma corrida para a morte. Na última segunda-feira, isso quase aconteceu na BR-060. Um dos motociclistas, deitado em cima da moto em alta velocidade, bateu na lateral de um carro. Nenhum dos dois foi identificado. Em setembro, o motociclista Weder Alvarenga foi atropelado por um carro em alta velocidade e morreu. Segundo a polícia, dois veículos praticavam racha quando o motorista de um deles perdeu o controle da direção e bateu na moto de Weder no acostamento. Para coibir essa prática criminosa, em setembro, a Delegacia de Trânsito realizou uma operação na GO-020 e prendeu 26 pessoas. Além disso, foram apreendidos três carros, 15 motos e 13 carteiras de habilitação. Mas os praticantes desse tipo de competição insistem em desafiar a lei. Em muitos casos, os rachas são marcados ou comemorados pela internet, onde são postados vídeos dos desafios ilegais de velocidade em ruas, avenidas e rodovias. O Código de Trânsito Brasileiro endureceu as penas contra quem pratica rachas, especialmente nos casos que resultam em lesão corporal ou morte. Mas a grande dificuldade para a polícia está em comprovar que os motoristas flagrados estavam realmente praticando rachas. Em muitos casos, a polícia prende os participantes e eles negam que estivessem participando racha e dizem que só estavam trafegando por aquele local. Mas a polícia também, tanto a militar quanto a civil, já está se preparando mais no sentido de filmar essas rodovias onde mais ocorrem esses rachas.